Atenção, senhores passageiros, quando estima a qualquer lugar Embarque em qualquer portão e boa viagem Deco-la! Tudo começou, voa comigo e mostra Você sempre disposta, já de cara aceitou Sempre me ensinou, vai nessa vida aposta Vou abrir o que mais gosta, me incentivo Mãe, eu te avisei na hora de sair Olha, eu não volto se eu não conseguir Faz muito tempo e eu aqui de volta Opa, tem tanta gente boa por ali Com essa missão que é de fazer sorrir Felicidade, essa é a minha escola Para que o vento não me derrubou E a turbulência por aqui passou Aproveita e decola Atrás do teu sonho, meu amor Vou atrás, vou atrás Levo o amor, a alegria, a paz Se decola Eu quero é mais Simbora! Tudo começou, voa comigo e mostra Você sempre disposta, já de cara aceitou Sempre me ensinou, vai nessa vida aposta Vou abrir o que mais gosta, me incentivou Mãe, eu te avisei na hora de sair Olha, eu não volto se eu não conseguir Faz muito tempo e eu aqui de volta Oh, pai, tem tanta gente boa por aí Com essa missão que é de fazer sorrir Felicidade, essa é a minha escola Bora que o vento não me derrubou E a turbulência por aqui passou E a turbulência por aqui passou Aproveita e decola Atrás do teu sonho, meu amor Vou atrás, vou atrás Levo o amor, a alegria, a paz Se decola Eu quero é mais Embora que o vento não me derrubou E a turbulência por aqui passou Aproveita e decola Atrás do teu sonho, meu amor Vou atrás, vou atrás Levo o amor, a alegria, a paz Se decola Eu quero é mais Muito mais Se decola Senhoras e senhores O nosso grande mestre Salve Dominguinhos Senhoras e senhores Senhoras e senhores